Fala família, bom dia, opa aí, brigando atrás das negras, mas já tá sequinho já, botou um produtinho, e aí arruma, arruma lá o cara, galera, é o seguinte, vocês viram aí a resenha de It, da freira, e o que é que vai acontecer? Eu, com o vovô, vocês viram que teve uns gritos, uns negócios ali, e pá, eu não vi nada, eu vou continuar afirmando que eu não vi nada, eu grito, eu vou inventar uma história que foi uma câimbra, que foi uma dor, o velho tá lá no terraço com a véia, então, seguinte, combinei com o Serginho, se por acaso o véio ligar pra Serginho, de confirmar que, ver a resenha que vai acontecer, o vovô tá vendo coisas, combinei com minha sogra, dela afirmar, eu vou chamar minha sogra aqui pra falar na frente do véio, que, ele tá ruim da cabeça, tá ruim da cabeça, e eu vou chamar um doutor, vai ser resenha, então, se liga aí nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa teu like, galera, deixa teu comentário, e vamos embora lá no vídeo, agora. Só faz brigar esses dois, velho. Cadê seu paixorinho? Ê, minha sogra, bom dia, tem café aí, minha sogra? Ê, 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 pô, ê, 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 que é isso, pô? Que é isso, calma, pô, calma, o que foi? Você é um cabra safado. Eu fiz o que contigo, vovô? Você é um cabra safado, rapaz. Você, quando eu tô nas encrencas, você me deixa sozinho, você corre e deixa eu lascar daí. Eu corri, não, ah, meu velho, tu tá com água por causa disso, é? Você é cabra safado, você não faz de pra nada, não. Vovô, a minha perna doeu, a minha perna doeu. Doeu uma porra, doeu uma porra, mas quando eu... Eu dá um chute... Que é isso, vovô? Eu fiquei com... Eu fui ver o que era aqui, fiquei com câmera gritando de dor, o senhor não veio me ajudar. Mané, Mané, você é um temendo do cabra safado. Um temendo do cabra safado. Um temendo do cabra safado é você. Que é isso, vovô? Coração, vovô. Oxe, que é isso? Precisa de sua... Não, velho. Tá vendo, minha sogra, que ele tá muito nervoso ultimamente. Meu Deus do céu, velho. Agora... Bom dia, minha sogra. Tô falando com o senhor, não. Vai se lascar. Tô falando contigo, não. Nem eu com você, seu porra. Nem eu com você, seu filho de rapazinha. Nem eu com você. Eu tô falando com a minha perna. Viu? Tô falando com a minha perna. Viu seu filho de rapazinha? Cabra safado. Você é o cabra safado. Cabra safado nem eu. Ei, pô. Ei. Que é isso? Que é isso, pô? Que é isso, vovô? Que é isso? Que é isso? A câimbra da minha perna aqui arrebentou também. Que é isso? Passa-se do limite, vovô? Não, escorreguei aqui, velho. Precisa bater aqui, hein? Não, foi quando eu escorreguei aqui. Ah, meu velho. Tá vendo, minha sogra? Quando eu passei aqui, escorreguei, aí bati aí. Meu Deus do céu, meteu, quebrou aqui, bateu. Foi que eu escorreguei, velho. Escorreguei. Isso aqui é liso. Tudo liso, escorregado. Escorregou, né? Os cabra safados. Isso está liso, está molhado aqui. Está liso aqui. Não, mas não, não está não. Deixa eu ver aqui, olha. Eu ia passando aqui, olha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu vim aqui. Hum. Aí quando vim aqui, olha. Escorreguei, vim. Ei, rapaz! Não. Não, estou vendo assim. Ah, meu velho. Eu só estou explicando como corre, velho. Ah, está todo cheio de gracinha, né? Batendo. Escorreguei, mané. Escorreguei, mané. Ah. A pessoa escorrega, né, mané? É. Tu quando vai chegar lá em casa, tu senta no escorrega, né? A folha. Eu escorreguei aqui também. Olha a canceta folha, olha. Olha. Aqui a folha, olha. Escorreguei, pô. Ah, entendi. Ah, meu velho. Um a zero. Um a zero, né? Um a zero. Nada. Esse jogo está mil a um. Mil para vocês. Ah, rapaz. Ah, para aí, minha sogra. Ele está sendo giro, sem noção, minha sogra. Meu Deus do céu, velho. Que mocismo da gota. Meu Deus do céu, velho. Que negócio com essa peça, velho. Que negócio com essa peça, não, mano. Que negócio com essa peça, não. Que negócio com essa peça, não. Que negócio com essa peça, não. Saiu os cabelos da tua barba? Está caindo? O que é esse cheio de penteio no chão? Eu vou ficar dentro. Ei, 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 ei. Minha sogra. Está demais esse senhor, viu? Está demais. Esse senhor não está... Olha, eu vou dizer um negócio ao senhor. Vou dizer um negócio ao senhor. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor. Eu conversei muito sério com o Serginho ontem. Conversei com o Serginho ontem. O senhor estava lá. Estava resmungando a noite todinha lá. Eu estava resmungando porque eu estava... Estava passando a noite todinha aí. Você não sabe o que foi que aconteceu com eu, não, seu porra. Você parece... Não vi nada. Eu não vi nada. O senhor está vendo coisa. Para mim que você está dentro dessa muganga. Você e Serginho. E essa velha aí está tudo dentro do seu... Oi, adoçada. Para, vici. Está tudo dentro da colorada. Vici. Para mim está tudo da colorada. Aqui é uma porra que você está ficando a 12. A freira passou aqui. Um palhaço. Quatro palhaços aqui. Quantos? Quatro freiras. Dois caçores desse tamanho. E você não viu nada, rapaz? Eu não vi não, rapaz. O palhaço subiu aqui, olha. Passou mais de meia hora aqui, olha. O cachorro do nosso filho da porta. Tá, tá, tá. Meu querido, vem cá. E tu estamos? Isso não foi um filme não que tu assistiu de como... Eu estou achando, minha sogra. Eu estou achando. Nem impressionado não. Eu estou achando. Filma, 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 porra. Ei, ei, minha sogra. Fala assim direito com minha sogra, rapaz. Tu está perdendo a minha noção, é? Bora, é. Bora, minha sogra. Eu vou pegar um cabo de vassoura ali para lhe ajudar também. Oxi, respeita, minha sogra, cara. Vai em baixo, sua porra. Vai em baixo. Eu estou aqui perto de tu, caçamba. Por que tu está falando que ele está desse jeito? É, minha sogra. Eita, minha sogra. Eu estava até falando isso. Vem cá, minha sogra. Oxi. Ele não precisa nem ficar sabendo dessas coisas. Pra assistir as coisas, fica aí impressionado, faz criança. Serginho? Alô? Oi, Serginho. Aí, se eu te senta, porra. Olha. Está acontecendo um negócio meio chato aqui, viu, Serginho? Aquele papo... Quer que tu quer, Serginho? Não, deixa eu falar com o seu menino. Agora vai proibir. Eu até de falar com o Serginho. Pra mim, só correr ele não tava. Eu entrei e fui no carro do outro homem aí. O rapaz veio. Na hora que eu vim correndo, abri o portão e cheguei dentro do carro do homem. Escuta. Foi dentro do carro do homem. O homem me levou lá da casa dele. E ele não veio me socorrer. Serginho! Você que eu tenho queimendo, cabra safado! Está vendo, Serginho? O estado que ele tá? O seu cabra safado. Tô filho de rapariga. Ó, Serginho. Calma, eu disse a ele. Não, Serginho. Eu tento acalmar ele, mas eu cheguei aqui de manhã, eu pedi só um copo de café à minha sogra, eu dei um bom dia. Vai se lascar! Você não toma porra nenhuma aqui! Você não vai passar nem aqui? Não, Serginho. Olha, o que ele fala mal de mim, entra no ouvido e sai pelo outro, Serginho. Porque eu sei que é senhor bom. Ele tá passando por algum momento... Boa porra! Eu já fui muito bom, mas você me deixou rir. Você me deixou rir. Boa porra! Eu tenho que ser rir mesmo. É, ele fala muita coisa de mim, Serginho. Mas eu não ligo não. Sabe por que eu não ligo? Porque eu sei que ele tem um coração bom. Eu sei que você está colorado também. Menino Luiz, tu vai sobrar para tu. Tu não vai gostar não. Não, estou falando com tudo não. Estou falando com tudo não. Estou falando com a gatinha que passou aqui. Olha, Serginho. O lance é o seguinte. Aquele papo que a gente conversou realmente tem que acontecer. Olha. Faça o seguinte. Faça o seguinte. Fale com todos os meninos. Fale com tudinho. E se todo mundo disser que está ok, que também concorda, a gente vai procurar... Concordar o quê? Concordar o quê? Espera aí, vovô. Deixa eu falar com o Serginho. Deixa eu falar com ele. Não, deixa eu falar com ele. Não, não, não. Ele quer falar com o senhor não. Não, ele não quer não. Ele não quer não. Não fala não. Fala, ele não quer não. Oi, Serginho. Ele quer falar contigo. Passo? Deixa eu falar com ele. Não, ele não quer não. Ele está muito triste com o senhor. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele. Olha, uma baixa assinada de todos os filhos e netos e sobrinhos e gêneros e nora. Dá para mais que 100 pessoas, né? Vai ir tudo para a casa da Galega. Vai botar eu para tudo assinar para ir lá para a casa da Galega. Vai ficar lá na casa da Galega. Minha sogra. Vai assinar as carras, rapaz. Veja só, Serginho. Não, estou dizendo assim. Estou dizendo assim. Estou dizendo assim o quê? Estou dizendo bem direitinho. Qual é a sua Galega? Não, não. Qual é a Galega? A doutora. A doutora. A doutora que cuida da minha cabeça. A doutora que cuida da minha cabeça. A doutora que cuida da minha cabeça. A doutora que cuida da sua cabeça. Agora já arranjou a doutora da cabeça? Está vendo, Serginho? O rolo que está falando até em outra mulher. Ele perdeu a noção, Serginho. Porque na frente da própria esposa falando de uma Galega, ele não sabe... É, Serginho. Chegou o limite dele. Está abirutado mesmo, mas sem ter jadajante. Serginho, a gente tem que... Deixa eu falar com ele. Ô, Serginho. Não, não, não. Ele não quer não, vovô. Está muito triste com o senhor. É, mas... Esse é o meu filho. Esse é o meu caba safado. Eu... Paria com vocês. Se todos os filhos... Se todos os filhos... Se todos os filhos dão os 50 contas, eu entero mais. Eu dou 100. Para quê? Vai, eu vou procurar. É? Ninguém dá uma cooperação para eu ir para uma praia. Para eu ir para um... Tá bom, Serginho. Não. Serginho, tu não sabe... Você quer o quê agora? Serginho, o teu pai. O teu pai. Eu te contei, pô. Ele deve ter te dito também. Está vendo coisa, pô. Eu disse que vinha uma freira, vinha um palhaço. Ele tem essa mania de ver fantasma. Só ele veio aqui dentro, Serginho. Chegou o limite da vida dele, que ele tem que descansar, ir para um lugar tranquilo. Ó, Serginho. Eu juro na rocha que eu vi aqui. Chegou uma freira. Uma freira não. Chegou uma freira e mais duas freiras. Depois uma freira se beijando com um palhaço. Passaram aqui, se agarrando, fazendo a maior coisa safadeza do mundo aqui, ó. Entendeu? Foi. Já tem uns filhinhos, tudo, já tem uns menininhos, tudo. Diz que tinha... Olha, olha, olha. A espelha que tu veio é tudo erótico. Só um negócio pesando, se agarrando e não vem. Para vir aqui, rapaz. Agora na hora que eu preciso de tudo, não tá? É lógico que eu não sou louca para estar vendo nada. É, Serginho. Está sério mesmo. Se você está assim, o problema é seu. Está ruim. Só você vê. Lá vai ser... É porque eu vejo porque é a verdade. Eu vejo porque é a verdade. É em Goiânia. É em Goiânia. É em Goiânia. Lá vai ser bom para ele. Tem outros velhinhos também. Ele vai tomar os remedinho dele. Aonde? Vai ver o que lá? Vai ver o que lá? Eu vou lhe explicar. Eu não vou para porra nenhuma. Eu não vou para porra nenhuma. Eu não vou para porra nenhuma. Calma, vovô. Eu não vou para porra nenhuma. Eu vou ficar aqui. Não, senhor. Vai, vovô. Vai, vovô. Vai, vovô. Vai, vovô. Vai, vovô. Meu lugar é aqui. 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 Calma. Eu vou começar com ele direitinho. Vamos?